O Léo Rebolou, rebolou, quando parou Já percebi que ela te embriodizou Quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te... Escuta! Não adianta fingir, amigo, você tá louco por ela Desabafa pra mim, ela acalmou a fera Você ficou uma vez só, se apaixonou de vez só Agora aguenta ela e as amigas rebolando Você tá hipnotizado, eu tô falando Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te embriodizou Xanon, diga pai Eu que vou te dar o papo sobre ela agora Por favor, tô precisando Diga, amigão Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, Xanon Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Tô caído Cuidado, ela é muito perigosa, viu? É? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te embriodizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou Já percebi que ela te embriodizou Quando parou, olhou, rebolou Quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir, amigo, cê tá louco por ela Desapava pra mim, ela acalmou a pera Você ficou uma vez só, se apaixonou de bem só Agora aguenta ele e as amigas rebolando Tô ligado, tá te hipnotizando Quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Revolou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Revolou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou